Aê, polacão, velho! Agora! Vamos lá! Tá saindo o bitelo! Vamos lá! Vamos ver se eu pego ele lá na água! Vamos ver! Opa! Opa! Aê, polaco, velho! Agora sim! Olha a vala do homem! Como é que ficou! Olha! Tem que pegar a cabão! Olha o tamanho! Gente do céu! Tá dando um monstro aqui que tá dando medo, hein? Hoje tá dando medo! Mas tá bom! Estamos aí! E aqui a pescaria é isso aí mesmo! Não tem outra coisa pra se fazer aqui, ó! É coisa boa! As caixas estão enchendo! A casa do polaco já tá! Um monstro de caixa! A minha também, ó! Ó! Meu Deus do céu, gente! Aqui é coisa feia aqui, ó! Aqui não é brincadeira, não! Isso aí é sério! Se quiser vir, ó! Chama nós! Alô, polaco! O polaco vai brincar comigo! Vamos ver como é que ele vai fazer agora aqui! Porque o bicho engoliu tudo aqui, ó! Esse dá o quê, ó! Uns 800 gramas, né? Por aí! Mas é bonito! A luta é grande! Polaco, velho! Chega até suar! Entendeu? É por isso que ele gosta de sair comigo! Porque comigo ele pega os bichos! Né, polaco! Aí, ó! Vem aí, ó! Como é que ele pega comigo! Ele tem prazer de sair!